Seu delegado, boa tarde. Façam isso, por favor. Senhora, como vai? Sente-se. Tá. Ah, é o que vai pensar, que não deixe o senhor em paz. Que todos os dias eu apareço. Até o policial que tá lá fora disse que é porque eu ando atrás de namorado. Não se preocupe. A senhora não vai me ver novamente. Por quê? Porque parece que eu já tenho boas notícias da sua amiga. Fiz algumas investigações e consegui descobrir o endereço da dona Clementina de Lomo. Lá vai poder ter informações sobre a senhora Maricruz Olivares. E não se preocupe. Ela não está na cadeia. Não tá? Ai, que bom, seu delegado. Ai, quando a Maricruz me vir, ela vai gostar muito. É que eu também quero conhecer a filha dela e saber da irmã dela, a mudinha. Vá atrás dela. Os bons amigos não se esquecem. E admiro seu empenho para encontrar a Maricruz. É, muito empenho mesmo. Eu até vendi a correntinha que a dona Agripina me deu. É, tínhamos que comer, eu e o burro. Ai, mas seu delegado... Como é que eu vou poder pagar o senhor? Bom, mas... Olha só. Fique com essas frutinhas, senhor. Tá? Obrigado. Ai, muito obrigada. Obrigada, senhor. Ai. Tem que me carregar, sim. Anda logo, peraí. Eu não trouxe você de enfeite, não. Cuidado, senão volta a me derrubar. Peraí. Assim... Ai, eu te prometo que na volta eu te mando pra casa de avião. Vem, anda logo. Vem. Vamos lá. Vamos. Ah, os números eu conheço, sim. Ali é o número... É, aqui mesmo. Já chegamos, Filemon. Ai, enfim, encontramos a Maricruz. Será aqui mesmo? Quem é? Maria José. O que deseja? Um carrão. Não vai me perguntar de qual cor? Quem é? Quem o quê? Quem é? Sou eu mesma. E quem é eu mesma? Ah, sou eu mesma, Maricruz. Sou eu, Maria do bairro. Quer dizer, Maria do burro. A minha senhora, pare de tocar. Não tem ninguém. Não tem ninguém? Então você não está. Escuta, por favor, eu não estou te vendo. Fique na frente da câmera. Ah, por acaso está aí dentro? Ah, isso deve ser que nem câmera escondida, Filemon. Se arruma aí que vão filmar a gente. Anda logo. Chega pra cá. Vem. Ai, 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 senhora. Olha, se não parar de incomodar, eu vou chamar a polícia. Ué, mas eu não estou pedindo nada. Eu só quero saber se é aqui que está a senhorita Maricruz Olivares. Ah, a senhora veio pegar a roupa que vai ganhar da senhora Maricruz. Ah, mas como é que a roupa dela vai me servir? Olha só o tamanho do meu barrigão. Só vim aqui ver a Maricruz. Bom, eu o burro também. Escuta, senhora. A senhora pode ser amiga da senhora Maricruz, mas, por favor, espere ao menos que eu avise aos meus patrões que está aqui. Maria? Maria? O que está fazendo aqui? Ah, eu é que pergunto isso ao senhor. Bom, como chegou aqui? Quando a gente gosta de alguém, mesmo longe a gente não esquece. Não é como certas pessoas que prejudicam as outras e depois abandonam. Eu bem me lembro como chorava a pobrezinha. Tá, tá, não me dá bronca, Maria. Rita, vou te pedir um favor. Sim, senhor. Leve a Maria até a dona Maricruz. Eu sei que ela vai ficar muito contente. Eu vou indo porque estou com muita pressa. Prazer em te ver, Maria. Glória. Vem comigo. Assim, vamos logo, Finemão. Nossa senhora. Vamos. Anda, anda, louco. Vem. A senhora vai trazer o burro? Vai, mas é claro. Ah, não. Anda, sobe, Finemão. Ai, meu Deus. Ai, onde já se viu? Espera, espera. Proteja ele, meu Deus. Cuide bem dele, por favor. Eu não quero voltar a perdê-lo. Eu peço por mim e pela nossa filhinha que precisa tanto dele. Não tenha medo, Maria Cruz. Você não vai perder mais o Otávio nessa vida. Já estou preparando o casamento que vai ser na nossa fazenda. Acredita que eu ainda estou tremendo? Eu fico achando que ele não vai mais voltar. A senhora nem imagina. O Otávio é o amor da minha vida. E eu continuo amando ele e vou amá-lo pra sempre. Ai, licença. Senhora Maria Cruz, tenho uma visita. O senhor Otávio me pediu que deixasse entrar essa senhora. Entra, senhora, entre. Maria! Maria! Mas olha só como você está mudada. Está muito linda. Ai, Maria, há quanto tempo eu não vi você. Ai, como eu senti saudade. Perdão, perdão, dona Clementina, que eu estou muito emocionada. Se a senhora soubesse, essa é a Maria. Eu conheço ela desde que era pequenininha, há muito tempo. Se não fosse por ela, meu avôzinho, a mudinha e eu, teríamos morrido muitas vezes de fome. Ela sempre levava comida pra gente. Ela mesma preparava. Todo santo dia ela levava. A santinha que fazia. Ah, não foi muito prazer, Maria. Muito obrigada. Esta é a sua casa? Sim. Bom, mas eu só vim pra saber como estava a Maria Cruz. E pra ver se estava precisando de mim. Mas eu já estou vendo que está em muito boas mãos. Ai, a senhora caiu do céu. Quem dera. O que eu reconheço é que a minha vida tem mudado desde que ela trouxe a menina e depois veio ela. Ai, me sinto tão feliz e realizada com minha nova família. Ai, senhora, mas se quiser mais família, então, aqui estou eu, as suas ordens. Sim, Maria, esta é a sua casa. Ai, Maria. Ai, eu trouxe uma acompanhante, se precisar. Ai, quem você trouxe, Maria? Eu trouxe o Filemon. Não. Sim. Como assim o Filemon? Quem é o Filemon? É, ai, desculpa. Quem? Ah. Vem cá, Filemon. Sim. Ai. Ai, meu Deus, Maria. Ai, meu Deus, Maria.